O blog Álvaro Neves está aqui com Radamés Muniz. Radamés Muniz é empresário conhecido no universo empresarial de Cabo Freio. Radamés, me fala aí sobre a sua proposta para essa eleição suplementar. Álvaro, é com grande felicidade que Rafael me convidou para essa empreitada. Eu quero trazer para essa, esse grupo nosso para Rafael, um empresariado do grupo de Cabo Freio, uma visão empresarial de modelo de gestão. A gente quer unir o múltiplo, o público e o privado. Chega de obras faraônicas, chega de quebrar o que um fez e o outro desfez. Nós vamos acabar com esse modelo. Vamos ter um simples, básico, básico. Vamos tapar as pequenas calçadas, vamos pegar o asfalto e cortá-lo em pequenos pedaços e remendar compactação. Não botar asfalto por cima de asfalto, para que daqui a seis meses esteja tudo esburacado. Vamos criar pequenas equipes em toda a cidade. Vamos botar e dar prioridade para o funcionalismo público receber, fazer o que tem que ser feito. Radamés, o Rafael Peçanha é conhecido pelo seu viés social, defensor dos trabalhadores da classe minoritária. Você é representante do empresarial, vai ser o social com o empreendedorismo? É isso. A formatação e a liga, meu amigo, é essa. Social e empresarial. Rafael tem essa visão muito comprometida com o funcionalismo, comprometida com o social, como eu, que também acho que quando uma empresa gera empregos na cidade, ela faz o seu nome social. O empresário precisa vir e investir na cidade. Ele precisa também acreditar e ganhar o Jesus. Mas ele também gera emprego, ele também gera o fomento do município. A nossa liberdade é essa. Nada de coisas que sejam paraólicas. Vamos no dia a dia. Vamos para cuidar como se fosse cada um da sua casa. Vamos cuidar de uma prefeitura nessa maneira. Cada um cuidando de áreas específicas. Funcionalismo em dia. As pessoas não estando lá funcionarem os fantasmas. Não estando lá pessoas que não trabalham. Pessoas que vão pedir para ficar como fantasma. Não são pessoas que querem a melhoria da cidade. Elas querem só a sua melhoria própria. Muito obrigado. O blog Álvaro Nery lhe agradece. Obrigado.